Se a vida é que bonita está com o cifá, se cansou Mas já passaram as dores, ficaram as cicatrizes A primavera, as cores, amores são pilares Entendo se não quer, importante o que tentou Não perca sua fé, o que te faz um cifú Prosperar é uma palavra que cê já ouviu Mas pode apesar o que ela fez com quem não desmentiu Viu desacreditado que o sistema descobriu Ficar de exemplo como favela que conseguiu Galerinha, olha só, um recadinho rápido aqui pra vocês Antes de começar, de dar a continuação no vídeo Na descrição aí do vídeo está o link da ação entre amigos que eu estou fazendo Mas pra quem não conseguir pelo link pode estar entrando nesse WhatsApp Que eu estou deixando aqui no vídeo Só vocês chamar lá, tá? No WhatsApp Pra adquirir o seu número, valor do bilhete 20 reais Prêmio, um par de rodas de alumínio Ou um Pix de 2.500 reais O ganhador escolhe se vai querer ficar com o par de rodas Ou se vai querer o Pix na sua conta aí no valor de 2.500 reais Tá bom, galerinha? Lembrando, o valor do bilhete 20 reais É só chamar no WhatsApp aqui, tá? Ou através do link que está aí na descrição do vídeo Tá bom, galera? Lembrando que não é o meu WhatsApp É o WhatsApp da assessoria Mas só chamar lá que vocês tiram todas as suas dúvidas Referente à ação entre amigos Salve, salve, indiada E aí, vocês estão bom? Comigo tudo certinho, graças a Deus Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá Ver se fica melhor um pouco a imagem Não, vai ficar mais escuro Isso aí tá doido Bom, indiada Como vocês estão vendo aí, eu tirei o lacoste pra tomar sol, né? Só que não, gente O que eu estava fazendo? Isso aí eu não filmei que eu estava com o celular carregando lá dentro da casa Olha lá, deixa eu vir aqui sair nessa lua aqui Pra mostrar pra vocês Gente, eu dei uma geral nele Uma geral Ele tá até... Não, talvez assim, na câmera não dê pra vocês perceber Mas ele deu uma branqueada Né? Dei uma boa de uma lavada nele Por tudo, os tanques Eu dei uma esfregada no chassis No outro vídeo ali eu comentei com vocês que ele estava bem sujo, né? Dei uma esfregada no chassis aqui também A minha badana, né? Que estava bem suja Até agora eu tenho que engraxar Ficou assim, uns reboquinhos assim, né? Umas partezinhas, mas fecha os olhos Então, eu dei uma esfregadinha no chassis aqui Só pra dar uma... Uma limpada Daqui uns dias eu tenho que mandar ele na lavação mesmo Me mandar o... O pesado lá dar uma geral nele Gente, eu fiz... Deixa eu vazar aqui pra sombra Eu já vou botar ele pra dentro do barracão aqui E só minhas armas Bom, gente O que que eu fiz? Eu fiz um sabão Porque sempre assim Eu estava por último lavando o Lacoste quase só em casa Quase só em casa E eu lavava ou só com água ou com detergente neutro Tá? Eu dava assim uma... Como a gente fala? Uma aparência só, né? Nos postos chegava Eu lavava a gabine e as rodas Então, que nem eu falei Pro seu chassis dele Tava bem feio E agora ficou parado aqui, né? Andou pegando bastante poeira Por que que eu lavei ele? Pra tirar a poeira Até tomara que ele não tenha pegado Porque eu terminei era meio dia e meio Agora já é mais de três horas da tarde Mas só agora Fui resolver outras coisas Que eu vou começar a mexer nele Eu peguei um balde de água E um balde Esse balde normal, assim, de dez litros Eu acho que é Botei meia caixa de sabão em pó Ontem de noite E deixei até hoje de manhã Eram umas dez horas da manhã, mais ou menos Dez, onze horas da manhã, mais ou menos Quando eu fui mexer com ele Que eu fui lavar ele Pra diluir bem aquele sabão Então ele limpa bem Na câmera, talvez como eu vi não apareça Mas ele já deu, tipo, uma branqueada Que o Lacoste tava meio, tipo, amarelado, sabe? Tipo, encardido, sabe? Mas já deu uma branqueada, assim Já dá pra ver Eu fiz isso, tipo, como se fosse pra desencardir Tá ligado? Aí, por quê? Porque eu vou pulir a gabina dele, né? Vou pulir e depois vou encerar Pra dar um grau, né, gente? Já que ele tá parado Não, é que não vamos deixar também o caminhão ficar Eu, Lacoste, ele já tava Desde que eu peguei ele Que foi feito uns retoques Ficou pra pulir Ficou, ficou, ficou Eu fui deixando Nunca dava tempo, né? E foi ficando Ele tava, assim, com uns Talvez nos vídeos, nas fotos não aparecia Mas ele tava, tipo, com umas manchas, sabe, gente? Tipo, ali pelo capô, assim Lá na gabina Lá atrás, tipo, um escorrido, assim, sabe? Umas manchas, assim, fosco, né? E quando eu peguei ele tava bem brilhoso, né? Eu acho que o Renato encerava esse caminhão quase toda semana De tanto que ele brilhava Eu que relaxei com o tadinho, né? Então, endiado, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar ele na sombra, né? Porque nesse sol não tem quem aguente Vou botar ele aqui dentro do barracão E vou pulir ele E eu vou tá mostrando pra vocês Então, uma dica aí Primeiro que eu fiz, gente, esse sabão Eu ponho aí um balde de água Desses 10 litros Meia caixa de sabão em pó Tá? Ontem à noite E hoje cedo Só que eu fui lavar o Lacoste Só que detalhe Tinha que esfregar e já esguichar Não dá pra deixar secar Porque sabão em pó Vocês sabem que é forte No caminhão, em qualquer lugar Nos pneus Na lata No chassi, em qualquer lugar Se deixar ele secar Ele mancha Né? Ele é quase um sabão forte Então ele mancha Então você tem que esgu... Eu ia esfregando e esguichando Já tirando o sabão, né? Molhando e já tirando o sabão Pra não ter perigo de manchar nada, né? Só ficou ali, gente Por dentro dos paralamas Pra lavar melhor o chassi Eu dei uma tapeada Aproveitando o restinho do sabão Mas isso aí tem que ser Daí bem na lavação Passar um sabão forte E tudo, né? Ai, ai Numa rampa Pra lavar bem por baixo Né, endiada? Então eu vou botar ele aqui dentro agora E vou mostrar aí pra vocês Bom, endiada Vai, por favor Então isso aqui, ó Eu peguei um pedaço da estopa aqui Eu vou primeiro passando a cera Aí depois Eu vou Vou passando outro aqui Pra ir tirando Eu vou começar aqui pelo capô mesmo Aqui, ó Ó Na verdade, né, gente? Se for fazer isso aqui na máquina Vai bem mais rápido, né? Mas Como eu estou Que tem ali, né? O Batista ali tem a A politriz ali Tudo, né? É a máquina usada pra polir Só que Eu tô com o tempo, né, endiada? Então Deixa eu pegar um pedaço maior Então Já que eu tô com o tempo Vamos fazer na mão, né? Ah, eu vou pegar um pedaço maior Faz séculos que eu não faço isso aqui Gente Do céu Faz um tempo Não sei eu já fazer isso aqui Na mão, assim Eu fiz uma vez Naquele 113 preto lá Eu não sei o que você quer Vamos ter um pouco Fim até que eu não falo Meu amor Se você se sente Como eu faço agora Não diga que você está no caminho To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar There's a reason Why we lose You say you wanna cry But you never do Olha, gente Agora eu peguei uma limpa Pra esfregar aqui, ó Pra dar mais uma De novo Pra dar mais uma esfregada aqui, ó Eu acho que vai dar Pra vocês verem na cama Vem lá A diferença Já Só que eu peguei a massa certa E a massa mesmo não é a cena Não Eu não sei se vai aparecer aqui na câmera Ó Que tá As manchas aqui Tipo Fosco Assim que ele tem aqui na gabina Não pega na câmera, ó Não pega Gente Ó Eu só fiz essa parte aqui Como vocês viram Deixa eu ver aqui Se eu pegar aqui, ó Olha 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 Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas olha lá, ó Estão vendo a diferença Já que ficou aqui, ó Essa parte do capô Do Lacoste Estava tipo uns Uns escorrido Ai, não tô conseguindo Ó Acho que dá pra vocês verem a diferença Agora aqui Eu vou fazer todos os procedimentos Em toda a gabina dele Aí depois Eu vou passar Então eu vou fazer isso Aí depois Que eu fazer isso Passar a massa Limpar Que nem eu fiz aqui Nesse pedacinho ali Depois eu vou passar a cera Pra encerar Pra ficar enceradinha Brilhoso, bonitinho Tá bom, enjada? Espero que vocês tenham curtido aí Eu vou ir fazendo aqui, tá? E vamos lá Eu vou achar alguma coisa Pra subir e começar fazendo Lá por cima agora Eu fiz ali Só pra mostrar pra vocês mesmo Tá certo, gente? Bom, enjada Demorou, mas eu Terminei de pulir o Lacoste Eu vou ver se vai aparecer Bem pra vocês agora aqui Na câmera A diferença, né? Porque já tá Agora é um pouquinho Tarde não, né? Acho que é o que? Mais 5, 6 horas Só que Escureceu um pouco aqui, ó Começou a chover Tá um pouquinho escuro, né? Eu até acendi a A luz aqui da Do barracão aqui Pra ficar melhor Pra mim terminar Faltava o para-choque ali Eu vou virar a câmera agora Pra ver Gente Ó Eu quero ver se vai aparecer Assim, ó Se pega na câmera aqui, ó Aqui, ó Tão vendo? Ó o brilho Que tá dando aqui na lata Aqui, ó Tão vendo? Aqui vai dar pra ver melhor Tão vendo? Tão vendo? É Ali no começo do vídeo Eu mostrei um pouquinho Pra vocês, né? A diferença que tinha ficado Ó, tão vendo? Lá em cima, assim, ó Ele tava bem fosco Bem escorrido, ó Tão vendo? O brilho que deu agora, ó Ó, aí, ó Ó Aqui dá pra vocês Ler mais um pouquinho, ó A diferença que deu No brilho dele, ó Tão vendo? Chega a dar o reflexo, ó Ó o capô aqui em cima Aqui, ó Tão vendo? Eu Bom, endiada Assim Na câmera Talvez vocês digam Ah, mas nem parece Que tá Que deu diferença e tal Mas pessoalmente A gente vê Gente, o Lacoste Ficou até mais branco Imagina Um ano Que eu não tinha polido Essa gabina Então ele ficou até Mais Mais branco, assim Sabe? Deu aquela Esbranquiçada, assim, né? Eu mostrei no começo do vídeo Devia ter mostrado melhor Pra vocês O antes e o depois Vacilei Devia ter feito melhor Mas pessoalmente, gente A diferença é muito grande Aqui atrás É Daquela vez que estourou O retentor de cubo Ele espirrou óleo Aqui na gabina Que eu lavei Com sabão forte E não saiu Agora saiu Todas aquelas pintinhas De óleo Que ele tava Aqui atrás da gabina Também saiu tudo Deu uma baita diferença O caminhão ficou Mais branco até Não só brilhoso Mas ficou até Mais branco, né? E assim, endiada Eu terminei O polimento Né? Até que as mãos Tudo branca aqui Ainda Fica Nem lavei Da massa Eu terminei O polimento Agora Pra ele ficar Mais brilhoso E aguentar Bastante o polimento Eu vou Encerar Eu vou passar Cera Mas isso Eu vou mostrar Pra vocês Em outro vídeo Tá bom, endiada? Só pra vocês Mais ou menos Verem que ele ficou Bem mais brilhoso Agora Bem Bem mais branco Né? Já clareou Tá bom, endiada? Então Eu vou encerrar Agora o vídeo Que eu já mostrei Pra vocês Que o trabalho Tá concluído Aqui Agora Amanhã Eu vou começar A encerar O procedimento De encerar Então Daí, né? Passar a cera Na gabina Falou, meus queridos? Fiquem todos Com Deus aí Papai do céu Abençoe cada um De vocês aí Tudo de bom